Você quer falar e eu não quero ouvir Você quer falar e eu quero curtir Você quer um pouco disso ou daquilo Você quer o inferno e eu o paraíso Você quer... Tudo do seu jeito Você quer tudo do seu jeito Você é muito séria e eu sou bem estranho Você é tão fria quando nos tocamos Você se preocupa com você primeiro Enquanto eu me preocupo com o mundo inteiro Você quer tudo do seu jeito Você quer tudo do seu jeito Você abaixa o sol e eu aumento o corpo Você é bossa nova e é uma balada do louco Você quer um pouco disso ou daquilo Você quer o inferno e eu o paraíso Você quer tudo do seu jeito 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 Você quer tudo do seu jeito